Fala galera, Leandro Fernando aqui para mais um conteúdo do meu canal Skate com Música Um vídeo bem rápido sobre os rolamentos Red Bones, tá? Reds, que eu comprei há 11 meses na Shopee Muita gente perguntando como o rolamento está se comportando até hoje E aqui eu mostro para vocês que o rolamento está excelente Andando cada vez mais, olha só Meu, rolamento top, excelente Faz 11 meses que eu peguei, coloquei no skate e só estou andando com ele Então o rolamento está andando para caramba Estável, uma velocidade incrível e valeu muito a pena Rolamento Red Bones, que eu comprei da Shopee 11 meses já andando com ele E está andando para caramba, tá? Então é um vídeo bem rápido, um vídeo para quem me perguntou aí Como que o rolamento da Shopee, o Reds, está se comportando até os dias atuais E aqui está a eficaz dos rolamentos no meu skate, beleza? Então é isso galera Forte abraço a todos Dino Fernando Valeu E aí E aí E aí E aí